Pois é, e para amanhã a programação da abertura da Oktoberfest, claro, está assim, a rechada de atrações imperdíveis. Estou indo ao vivo para a Vila Germânica, porque a Paula Adal, que agora ao vivo de lá, tem mais informações para a gente. Fala, Paola, muito boa noite para você, bem-vinda. Muito boa noite, Márcia, é isso mesmo, já tem uma programação especial reservada para amanhã, primeira noite do evento, noite que marca o início da 39ª Oktoberfest aqui em Glumenau. Amanhã, então, já tem várias programações que são bem aguardadas. A primeira delas, a mais especial, às 22 horas, acontece a abertura do evento. E nessa abertura, acontece a sangria do barril, momento bem marcante, que marca justamente o início da festa. Antes disso, às 19 horas, está marcado também o desfile típico, que sai na Alameda Rio Branco e segue pela rua 15 de novembro e toda a sua extensão e leva a maior parte, grande parte das atrações da festa até as ruas para convidar todas as pessoas para virem até no Parque da Vila Germânica, até porque amanhã, primeira noite do evento, tem entrada gratuita. O Parque da Vila Germânica já vai ser aberto a partir das 18 horas, a partir das 18 horas já vai ter todo o espaço aqui para os visitantes se conhecer, já vai ter som mecânico tocando em todos os setores. Depois disso, já começam as atrações musicais, por exemplo, Banda do Caneco, Banda Lino e Orquestra, Tropical Band, também tem a Banda Bavária, Adles Band, Banda 15 Show. E depois, às 11 horas, tem o Show dos Velhos Camaradas, que também é um momento bem esperado, uma banda bem conhecida aqui da região. Eles sempre se apresentam no primeiro dia e também no último dia do evento, marcando o início e final da festa. E olha, amanhã também, a partir das 11h55, aqui no Setor 3, no palco que está no meu fundo, acontece também a primeira apresentação internacional com a banda de Kiesthofer, que vem direto da Alemanha para animar mais uma edição da Oktoberfest Blumenau. Então, a gente deixa o convite para depois, amanhã, então, a entrada é gratuita, mas para depois disso, os ingressos variam entre R$ 22 e R$ 60, podem ser adquiridos pelo site oficial da festa. São 354 atrações com mais de 80 bandas, então, Marcia, a gente deixa o convite. No sábado, aliás, tem transmissão ao vivo na NDTV Record, direto aqui da Vila, e na quarta-feira que vem, se não chover, porque se chover, os filhos são cancelados, também tem transmissão ao vivo no portal ND+. Márcia.